Bom dia, meu povo lindo brasileiro e estrangeiro, como vai vocês? Eu creio que vai todo mundo bem na parte que a gente dormia, acordou. O senhor sustentou a gente e guardou. Já deu aquele grande dizer assim, bom dia, Espírito Santo de Deus. Vamos embora cá, gente. Meu dia, gente, hoje é simples, né? Simples, simples, simples. Hoje eu vou fazer uma quiabada. Vou fazer, já adiantei meu feijão carioquinha, gente. Porque, como vocês veem, minha memória é pouca, eu tenho que soltar vídeo pouco. E já adiantei, tô fazendo um arroz de entregar, vou fazer uma quiabada. Tá aqui, bora acompanhar o meu passo a passo aqui. Bora aqui acompanhar o passo a passo de dona de casa. Já adiantei muitas coisas, já fiz macarrão. Depois eu mostro tudo a vocês. Bora cá, deixa eu voltar. Bora, DJ! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.